A Defesa Civil do Estado tem um recado muito importante. Sexta e sábado nós teremos a formação de um novo ciclone extra-tropical na Costa Gaúcha. Nós temos previsão de chuvas intensas para as regiões oeste, centro e leste do Estado. Se você mora em áreas de risco, busque um local seguro. Vá para a residência de familiares, de amigos ou procure um dos abrigos oferecidos pela Prefeitura do seu município. Faça a sua parte, porque Defesa Civil somos todos nós. A Defesa Civil é um novo ciclone extra-tropical na Costa Gaúcha.